A Marta chegou cedinho para tentar garantir a inscrição no Renda Família Mais Mulher. O programa garante 300 reais mensais durante seis meses, um dinheiro que pode ajudar muito em casa. Estou desempregada, meu marido também não está trabalhando de carteira assinada. Ele trabalha com meu genro, não ganha o suficiente e gasta muito com a saúde dele, que tem vários problemas. A Eva cuida de sete netos e o que entra de dinheiro não é suficiente para o sustento da família. Hoje, como é que você está fazendo, que hoje você não tem esse benefício ainda? Qual o seu jeito que você está dando para cuidar desse tanto criança? De sexta, pedindo sexta, entendeu? E recebo minha bolsa família. Todas essas mulheres na fila no Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, do Jardim Curitiba 2, participaram de uma ação da Prefeitura de Goiânia. Aqui elas receberam ajuda para fazer o cadastro no Cade Único e a inscrição no programa Renda Família Mais Mulher. A gente vai cadastrar as mulheres no Renda Família Mais Mulher, que é um benefício de 300 reais por mês durante um período de seis meses, para aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade econômica, são chefes de família e estão passando dificuldades, inclusive, de alimentar seus filhos. O benefício da Prefeitura já começa a ser pago um mês após a inscrição. Para pedir o benefício é preciso possuir o Cadastro Único, o Cade Único, comprovar a renda familiar exigida pelo programa. São mulheres, a partir de 18 anos, que são mães ou não, mãe solo também, acima de 16 anos, tem direito. São mulheres microempreendedoras, que perderam sua renda, que estão desempregadas, que são chefes de família. Serão 12 mil mulheres atendidas com esse benefício do Renda Família. O atendimento aqui no CRAS, o Jardim Curitiba 2, segue nesta quinta e sexta-feira, entre oito da manhã e cinco da tarde. É preciso trazer todos os documentos pessoais para ter acesso ao cadastro no Cade Único e as inscrições do Renda Família Mais Mulher. Para a Cícera, um dinheiro mais que necessário, principalmente para mulheres que não possuem rede de apoio. As mulheres vivem em situação de vulnerabilidade social no Brasil, merecia muito mais e sabemos que tem muitos mais projetos aí, que precisam ser desenvolvidos de acordo com a população feminina, que é a população que mais sofre no momento, porque separa-se, o marido vai embora e a mãe fica com os filhos.